Essa é a Anitta na premiação do Oscar. Essas são atrizes pornô em uma premiação. O feminismo diz, meu corpo não é um convite. Nós somos contra a objetificação da mulher. Mas daí a principal artista brasileira, embaixadora do feminismo, vai lá no Oscar e envergonha todas as brasileiras com a sua vulgaridade. Primeiro, ovo mole, conta pra nós quem foi que intitulou a Anitta como embaixadora do feminismo brasileiro. Porque essa informação não chegou até a mim. Eu queria saber quando que foi essa nomeação. Mas o que esperar de um liberal, né? Eles e a inteligência, pra mim, são como duas linhas paralelas na qual nunca vão se encontrar, gente. Sério, de verdade, a pessoa tem que ser muito analfabeta funcional pra dizer abertamente que a Anitta está ali pra representar o feminismo em todas as mulheres brasileiras. Essa hipersexualização da mulher brasileira não se inicia com a exposição do corpo de uma cantora de funk dos tempos atuais numa premiação de Oscar. Essa hipersexualização da mulher brasileira se deu desde o Brasil Colônia de 1500, onde se podia fazer o que quiser com a mulher brasileira, com a mulata brasileira. E isso não foi feito pelas próprias mulheres, e sim por vocês, homens. E essa manutenção foi feita por uma mídia brasileira comandada por homens misóginos em revelar a Sheila com a Carla Pérez, dançando na boquinha da garrafa, a banheira do Gugu que presenciávamos ao meio-dia no Domingo Legal, as paniquetes do programa do Pânico, e você quer mesmo falar de Anitta Ovo Mole? Sabe o que você deveria falar? É da coça que você levou da feminista Carolina Sarda naquele debate. É disso que você deveria falar, porque você só se sustenta às nossas custas. Você só se sustenta na mídia falando das nossas pautas e deturpando as intenções que o feminismo tem, que é de proteger as mulheres, emancipar as mulheres, fazer as mulheres entender a sociedade machista que nos aflinge todo santo dia, ao ponto de nos ver como um pedaço de carne e nos matar a cada seis horas. E culpar somente a Anitta por isso me parece muito a atitude de pangaré. Pangaré que não sabe fazer a autocrítica, pois dentro dessa família tradicional brasileira a qual tanto preza, tem o pai que tem a sua esposa e os seus filhos, mas por fora tem um harém de mulheres que ele faz o que bem quer. Embora ainda não seja possível a gente sentir cheiro através dos nossos dispositivos móveis, mas toda vez que você aparece na minha timeline me remete a um cheiro de lixão da Mãe Lucinda e um cheiro também grotesco de hipocrisia. Porque a única coisa nítida aqui é simplesmente uma pereba xexelenta enchendo o saco da Anitta por conta de uma roupa numa premiação, a invalidação de um movimento importante no Brasil que pelo menos luta, faz alguma coisa pelas mulheres. Eu não vejo o mesmo fazendo absolutamente nada por nós, a não ser encher o saco e ganhar visibilidade às nossas custas, né? E a gente tem que reconhecer a Anitta, uma grande artista, né? Cantora, modelo, atriz, poliglota, né? Fala inglês, francês e espanhol. E este, um panguinha que é fluente em falar muita bosta. Forte abraço! E aí E aí